Polícia deu cana, Renato. Tiagão, pautorou em Sete Lagoas, foi pipoco pra todo lado. O que aconteceu, Renato? É, militares do GER, do segundo BPL, os Falcões Destemidos, recebendo informação privilegiada da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar que dois alvos prioritários da segurança pública estavam em uma residência. A operação foi montada e aí, meu filho... E aí? Aí o pautorou. Ninguém me contou, não. Eu fui lá conferir. Militares do GER, do segundo BPL, receberam informações da DINTE, a Diretoria de Inteligência da PM, de que dois alvos prioritários da segurança pública estavam em uma residência no bairro Alvorada, em Sete Lagoas. Jonathan Moreira Barbosa, vulgo Joe, de 34 anos, e Diego Magno Barbosa, de 33. Os dois com várias passagens pela polícia. Os dois foragidos da justiça e com mandatos de prisão expedidos por homicídio. Joe seria o 01 da quadrilha e Diego o 02. A polícia, então, entrou na residência e se deparou com os bandidos com armas em punho. Como eles não se entregaram, acabaram sendo baleados, socorridos, porém não resistiram. Foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma pistola .40, as duas armas municiadas. O capitão Edgar, comandante da companhia GER, do segundo BPL, dá mais detalhes da ocorrência. E os dois indivíduos que estavam comandados de prisão aberto, desde o ano passado, pelo crime de homicídio. Ao visualizarem as viaturas e os militares que estavam na frente da residência, foram para o fundo da residência, ambos armados, onde teve o confronto na parte de trás da casa, com os militares que estavam realizando o cerco da residência. Os dois eram responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Veneza, em Ribeirão das Neves, e tinham ligações aí também, tanto no Santa Cruz, em Belo Horizonte, quanto no Citrolândia, em Betim. Eles eram de alta periculosidade por ter essa articulação toda dentro da criminalidade na região, com poder de mando e desmando dentro das comunidades ali em que eles dominavam através do tráfico ali do crime. É, esse é o capitão Edgar, comandante da companhia GER. Palmas para o GER, né Renato? Falcão, ele é palcão. O GER só vai ser feiro, né Renato? É, só porque a missão do GER hoje está cada vez mais específica, né Tiago? Está mais clara, né Renato? Mais clara, a missão do GER é a seguinte, caçar os alvos prioritários da segurança pública. Muito bom. Aquele que se entregar na moral, vai ter o tratamento adequado, né? Aquele que reagir ou resistir, vai ter também o tratamento do GER. Agora, você percebe que as ocorrências do GER agora é só cara pesado, né? Por quê? É uma direção mesmo, uma diretriz da polícia militar que botar o GER para essas ocorrências. A inteligência mapeia, dá aquele gancho pro GER, fala ó, o bandidão, o pesadão, tá ali, tal endereço, tal lugar, tal hora. Exatamente. O GER chega e resolve a parada. Ô Renato. Agora, eu trabalho sensacional da DIT também, que é a diretoria de inteligência PM, que faz ali tecnologia, drone, não sei o quê, todo um levantamento, né? Escuta telefônica, né Renato? Então, tem todo um levantamento legal, né, pra amparar essas ações. Agora, você vê aí, o Joe, vulgo Joe, vulgo Joe, é o 01 do tráfico, de acordo com a polícia ali. Henrique Sapore, Ribeirão das Neves, Veneza, Ribeirão das Neves, Santa Cruz, qual que é o Joe? O Joe é o que tá com o bigodinho. É o bigodinho aqui? É o bigodinho. O outro é o Diego. O Barbudão é o Diego? O Barbudão é o Diego. O Joe seria o 01, o Diego o 02. E os dois, Tiago, coragidos da justiça por homicídio. Então, você vê, é cara pesado, é cara que não brinca em serviço. Ô Renato. Cheio de bronca, cheio de bronca. Agora, vamos dar uma dica, você que é bandidão, se acha um bom, tal, esperto. O Joe tá na área. A gente deu a ficha, passou a situação. O Joe chegou, Renato. Qual é o destino de quem acha que é bandidão, acha que é mais esperto que a maioria, acha que aqui em Minas Gerais vagabundo vai se criar, e eu digo sempre, aqui não, vagabundo. Em Minas Gerais vagabundo não se cria. Qual é o destino de quem bate de frente com o Joe, Renato? Destino, meus amigos, é um só. Cheio, cheio, cheio. Cadê? Cadê as rodas? O caixão é teudido.